12 barra 2024, projeto e lei do legislativo, autoria, vereador Abner Rosa, assunto, dispõe sobre os critérios de controle de emissão de ruídos decorrentes de escapamentos de motocicletas e veículos similares, considerando o interesse local do município de Jacarei. Apresentação do projeto. Bom dia a todos, bom dia membros da mesa, público presente, telespectadores, internautas que nos assistem. Esse projeto de lei, número 12 de 2024, entrou em discussão na sessão do dia 29 de maio porém foi adiado por 15 sessões e então, vencendo agora o prazo, resolvemos incluir novamente para ser discutido na sessão de hoje. O projeto prevê critérios de controle da emissão de ruídos decorrentes de escapamentos de motocicletas e veículos similares, considerando o interesse local do município de Jacarei. Esse projeto foi construído com a participação de muitas pessoas. Eu fui procurado por muitos idosos, por muitas mães de crianças com transtorno do espectro autista e muitas pessoas que não suportam mais conviver com essa perturbação de sossego, que são... que é o ruído do escapamento dessas motocicletas. Eu estava conversando há pouquinho tempo aqui com o Edgar, o Edgar disse que propôs nessa casa um projeto semelhante, porém, prevendo a vedação da venda, proibindo a venda do escapamento. Aquele modelo escapamento coiote, turbal, aquele escapamento que faz barulho. Porém, nós, vereadores, não podemos legislar, fazer leis que são relacionadas ao comércio, à venda. Essas leis são leis de cunho federal. Esse projeto de lei, ele prevê, no seu artigo primeiro, a vedação da emissão de ruídos decorrentes de escapamentos de motocicletas e veículos similares, que estejam modificados em relação à configuração original do fabricante. Nós temos que explicar que essa proibição já está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, ele já prevê a proibição da modificação da característica da motocicleta. A moto, ela sai do seu fabricante com um tipo de escapamento, é feito ali uma análise de barulho, passa por várias fases de estudo para que aquela moto não cause transtorno quando ela venha a ser utilizada. E aí, o usuário dessa motocicleta, ele troca então o escapamento para que essa moto comece a fazer barulho. Isso é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Porém, nós não temos uma fiscalização tão efetiva que somos cobrados aqui no município. Então, nós estamos fazendo, através desse projeto de lei, se for aceito pelos senhores, nós queremos que o município também passe a fiscalizar esse tipo de modificação na motocicleta. Se for verificado que a motocicleta está diferente do seu modelo de fabricação, foi colocado um escapamento que produz um ruído excessivo, o município então passará a aplicar multa também por conta dessa infração. Então, a multa prevista é de 10 VRMs no caso de infração cometida durante o período diurno, das 7 às 19, 15 VRMs no caso da infração cometida durante o período vespertino, das 19 às 22 horas e multa de 20 VRMs no caso de infração cometida durante o período noturno, das 22 às 7 horas. E no caso de flagrante de infração próxima a hospitais ou outras instituições de saúde consideradas mais vulneráveis a ruídos, a multa estabelecida será aplicada em dobro. Eu quero justificar este projeto. Presente projeto, objetiva, destacar na legislação municipal a proibição da emissão de ruído proveniente do escapamento de motocicletas e veículos similares em desacordo com a configuração original do fabricante. Um dos grandes problemas do trânsito é a poluição sonora. Infelizmente, não raramente presenciamos no trânsito motocicletas espalhando sustos pelas ruas com o desagradável barulho de um escapamento adulterado. Ruído demais incomoda e pode gerar sérios danos à saúde dependendo da sua intensidade. Segundo estudos, as pessoas começam a perder a audição quando são expostas a sons a partir de 85 decibéis por períodos prolongados e repetitivos. Desta forma, a morte das células auditivas é lenta e irreversível. Inclusive, o aumento no consumo de remédios para dormir pode ser um indicativo do ruído em demasia em nossa sociedade, já que o cérebro humano aumenta o nível do cortisol, o hormônio do estresse em situações de barulho elevado. Nesse contexto, o excesso de ruído gera inúmeros problemas à saúde e ao bem-estar da coletividade, sobretudo às pessoas com transtorno do espectro autista, idosos, crianças, gestantes, lactantes, bem como dos animais. Além disso, a implementação dessa medida como norma local permite uma fiscalização mais efetiva pelos agentes municipais. Sabemos que o Código de Trânsito Brasileiro já prevê punições para esse tipo de infração, como multa e a retenção do veículo para regularização. Entretanto, como é de conhecimento geral, as medidas atualmente existentes não surtem o efeito desejado e a prática de escapamentos adulterados continua a aumentar diariamente. Isso evidencia a necessidade urgente de uma abordagem mais específica e rigorosa por parte das autoridades municipais para combater esse problema persistente e proteger os cidadãos da exposição desnecessária a níveis prejudiciais de ruído. Portanto, a inserção dessa proibição na legislação municipal não só fortalece o arcabouço legal existente, mas também facilita a aplicação e o cumprimento das normas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente urbano como um todo. Com isso, proporciona-se uma maior eficácia na fiscalização e um controle mais assertivo sobre essa prática danosa, visando garantir um ambiente urbano mais seguro e tranquilo para todos os cidadãos, diante do exposto certos da compreensão de todos, solicitamos a aprovação da propositura pelos nobres pares. O vídeo está lá? Pronto? Por gentileza, TV Câmara, o vídeo para finalizar a discussão. Está transmitindo na Câmara Municipal o projeto de lei do vereador e presidente da casa, Abner Rosa, do PSD, acerca da proibição de ruídos provocados por escapamentos de carros e motocicletas modificados em relação à configuração original. Para tratar do assunto, a equipe da TV Câmara foi à Praça Padre Anchieta, no centro, para saber a opinião dos munícipes. Eu sou morador do Jardim Flórida, ali na região oeste, e o Jardim Flórida é cercado por três avenidas, que é a Avenida Mississippi, a Avenida Humberto de Alencaro Castelo Banco e a Pensilvânia. A Pensilvânia, por exemplo, ali tem abuso de motociclista, carro, com som e com ruídos também. Eu acho muito válido, porque em respeito aos motoboys, que é o pessoal que é sério, não usam disso, mas é um vandalismo. O pessoal que é vândalo mesmo, acredito que faça essa maderna, e prejudica, sim. Nós temos uma cidade que tem muitos idosos, eu moro aqui no centro, né? E realmente, em mais lugares, isso perturba muito. Eu sou super a favor desse projeto, eu assinaria embaixo, porque atrapalha demais, é uma coisa, um desrespeito, é um barulho muito grande, às vezes de noite você escuta... Eu sou super a favor disso daí, assinaria com toda certeza. Acho que é um projeto bacana, né? Porque é um projeto inclusivo, né? Não penso só em uma área das pessoas, só algumas pessoas específicas, né? Mas é pensado naquelas pessoas que, às vezes, têm um ouvido mais sensível, né? Eu penso que eu mesmo, quando escuto uma motocicleta com escapamento alterado, né? Que tem um barulho um pouco mais forte, eu já me incomodo. Então, quem tem um ouvido mais sensível, né? Pode ser, possa ser que seja pior para essas pessoas, né? A Rosângela mora próxima ao centro e reclama do abuso de motociclistas e pede providências. Porém, tem uma coisa, eles vêm em alta velocidade, eles reduzem, passam e já aceleram da mesma forma. Como eu cheguei a comentar com você aqui, particularmente, até motoqueiros, vamos falar dessa forma, com aquelas caixas de entrega de delivery, empinando moto, sabe? Nesse pequeno trecho e eles acelerando absurdamente. Então, o barulho é incômodo. Caso aprovado, o projeto pretende multar os motociclistas que não respeitarem os critérios previstos no documento, principalmente com relação ao volume gerado pelos escapamentos, que podem ultrapassar o nível aceitável de ruídos em decibéis, com base na resolução 418 de 2009 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Em caso de aprovação, o projeto deverá receber sanção ou veto do prefeito municipal. Projeto continua em discussão. Bom dia novamente a todos que nos acompanham. vereador Abner, presidente dessa casa, que alegria que chegou esse dia. Você, comerciante, comerciário, que alegria que eu estou sentindo de estar nessa tribuna discutindo esse projeto. Você, colaborador de algum hospital, funcionário, paciente, que alegria estar aqui. Que alegria você, servidor público, seja do fórum, aqui da Câmara Municipal ou da Prefeitura. Que bom que nós estamos agora discutindo esse projeto tão importante e que, como o vereador Abner, que é autor do projeto, disse, um projeto que foi construído sob várias mãos. E há bastante tempo a gente tem discutido esse assunto. O vereador de Garçazac tinha um projeto, falava da comercialização. Tentamos até fazer um projeto junto com a fiscalização por parte da Prefeitura, porque eu tinha um projeto e entendo que a competência é concorrente, mas por alguns motivos o projeto foi arquivado, não foi para frente. Depois o vereador Abner apresentou esse projeto, mas tudo tem uma única finalidade. Cuidar da saúde das pessoas, acabar com esse problema das motocicletas transitando na cidade com um barulho ensurdecedor. Uma poluição auditiva que não tem tamanho, um prejuízo incalculável. E eu quero contar aqui para vocês o porquê que, há três anos, eu comecei nessa luta também. Eu estava com a minha mãe, Abner, na Santa Casa. Minha mãe passou 18 dias internada na Santa Casa. Quero mandar um abraço para todo mundo da Santa Casa. E numa madrugada, que era a noite que eu ia dormir com ela, passou uma moto e eles fazem aqueles pipoca, né? Gente, minha mãe já estava com um problema, com um problema sério no coração, em decorrência da diabetes, que tinha afetado o pulmão, o coração. Naquela hora, ela estava sendo monitorada a todo instante. Você via o aparelho tendo uma oscilação para a pior. que eu falei, gente, a gente tem que sentir, às vezes, na pele, para a gente ver a realidade das pessoas. Mas, minha mãe passou, graças a Deus, 18 dias, está super bem hoje. Mas, você imagina, o comerciante e o comerciário, que não tem alternativa, ele tem que ir lá levar o seu sustento para casa. Tem que trabalhar todo dia. E as motos passando, com barulho, que você está conversando com o cliente, você faz até assim, ó, né? Não aguenta. E eu quero aqui mandar um grande abraço para o seu Severino, que é ali do estacionamento perto da padaria Paris, que desde o meu primeiro dia, Abner, de mandato, ele vem falando e insistindo de forma justa. Vereador, mas é impossível que nós não vamos conseguir acabar com isso. Por quê? Quero deixar claro aqui. Quero deixar claro. Isso acontece em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida, seja na política ou em outro segmento. Às vezes, as pessoas que fazem o mal, as pessoas que praticam o mal, elas têm um destaque tão grande que parece que o mal é maior. E não é. E não é. Porque eu vejo muitos motoboys, muitas pessoas do bem, pessoas que na pandemia, que perderam seus empregos, tiveram que buscar uma fonte de recurso para sobreviver e sustentar suas famílias. Então, eu acredito muito que 80%, talvez, sejam pessoas do bem que estão com as suas motocicletas, as suas motos, de forma regular. Regular. E aí, 20% contamina toda uma categoria. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, ah, esses motoqueiros, não sei o quê, tal, tal, tal. Fala, opa, peraí. Porque a gente passa isso como político também. Que as pessoas, ah, nenhum político presta, todo mundo roube, todo mundo... Peraí. Eu nunca peguei nada que não é meu. Então, a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. Não podemos fazer isso. E nessa altura do campeonato, agora, chegou a hora de dar um basta. A gente falou muito, né, Abel, na campanha, a questão da tolerância a zero. Então, a gente conversou bastante com o Coronel Helder também. E eu tive a oportunidade de conversar com o comandante Paulo Henrique há dois anos e meio. Quando tudo isso começou e as coisas estavam bem ruins. Ainda no momento ali de pandemia, acabando, pandemia, tal. E naquela ocasião, ele falou o seguinte para mim. Vereador, a gente já tem uma determinação que nós vamos começar a fazer algumas blitzes, algumas operações chamada cavalo de aço. Isso aconteceu duas vezes aqui em Jacareí. Nós conseguimos tirar de circulação mais de 200 veículos. Ah, mas você tirou, porque... E as pessoas que precisam? Opa, peraí, se estava errado, não tem como ser conivente. O certo é certo, o errado é errado. Essas bicicletas também motorizadas, que eu vejo um monte de criançada aí nos bairros, quando a gente vai, andando na contramão. E se pegam a senhora? E se matam a senhora? Um pai, uma mãe de família? Olha o prejuízo que é. Então, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não dá. Se tiver uma normatização, que as pessoas sigam a lei e andem de uma forma correta. Mas a poluição sonora, isso não tem como, porque isso é medido pelos institutos, isso tem parâmetros da Organização Mundial da Saúde, a quantidade de ruído que o ser humano suporta, seja num ambiente de trabalho ou dentro da sua própria casa. Então, eu fico muito feliz de votar favorável, eu espero que essa casa entenda que é uma ação necessária. Muitos se falam, ah, mas a Câmara não é produtiva, não é efetiva, não consegue resolver a vida das pessoas. Está aqui, o projeto do vereador Abner Rosa. Um projeto que eu tenho orgulho de votar a favor, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Chega, vamos dar um basta. E você, que por ventura, porque acha que é legal ter esse escapamento adulterado, que você põe a mão na consciência e que você arrume, se você quer trabalhar, quer fazer da forma correta, poxa, arruma. Tem caminhos também para solucionar o problema. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Parabéns mais uma vez, vereador, pela iniciativa. Projeto continua em discussão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos pares. Boa tarde, você que está em casa nos assistindo. O Rodrigo fica ali com piadinha comigo. Deixa o Rodrigo. Chamando eu de liminha do SBT, só porque eu estou de boné. Mas está bom, Rodrigo. Brincadeira à parte. Eu levo na brincadeira. Sabe que a gente tem que descontrair mesmo. Tem hora aqui que o negócio fica tenso. Mas eu subi aqui na tribuna para falar um pouquinho do projeto, presidente, que eu pedi adiamento na época, para a gente pensar melhor como que ia chegar no bom senso. O projeto será muito importante para a cidade, será muito importante para a categoria, mas ela tem que fazer valer, presidente. É uma judiação, presidente, também não continuar mais na casa, na próxima legislatura, para cobrar, mas que seja visto de longe mesmo, presidente, para que algum amigo seu que ficou nessa casa possa cobrar da próxima legislatura aí o projeto valer. Porque eu fiz um projeto nessa casa que foi votado por vossa excelência, foi votado pelos demais pares dessa casa, que era a semana de constatização aos motoboys. foi aprovado, mas eu não vi nenhuma ação, nenhuma ação feita na semana de constatização. Teve o projeto de lei aí do CEROLS, que a gente sabe do Pipomino, que o Hernandes Barreto fez também lá, o projeto do Pipomino, que é para empinar a pipa no lugar adequado. E eu não vejo ações nenhuma dentro do município quando não tem apoio da CCR Nova Dutra. Aí mobiliza e fazem em cima do apoio de uma empresa. Mas do poder público eu não vi ainda uma ação sobre a segurança das pessoas que utilizam a moto, sobre o CEROL, ainda mais agora que está em época de pipa, para fazer uma parceria o poder público e os motoboys, os motoqueiros, as pessoas que usam a moto, para colocar a antena de segurança, que é uma proteção. Eu quero mandar um abraço para o Giovanni, que é um dos levantadores aí dessa questão da segurança da moto, da segurança do usuário da moto, da segurança de quem está na rua. Hoje mesmo, lamentável, vou tirar até o boné aqui com o relato de sentimento e de dor para as pessoas que utilizam a moto. Um grave acidente na rodovia Presidente Dutra, hoje sentida São José dos Campos, que levou o motoqueiro a óbito. Então, é isso que a gente tem que estar revendo na cidade de Jacareí. É a segurança entre duas rodas. Acabamos de nomear uma ciclovia sobre duas rodas no pedal. Estamos falando de um projeto que pode passar nessa casa, vamos esperar aí na hora da votação, para que possa valer na cidade de Jacareí, para as próximas legislaturas, para as próximas gestões, olhar com carinho um pouquinho mais nessa categoria de tanta importância para o rolê de tanta importância para o trabalho e de tanta importância para a família que utilizam as duas rodas na nossa cidade. A gente sabe que a cidade é uma cidade antiga, uma cidade de ruas estreitas, uma cidade onde os motoqueiros, os motoboys, dividem o espaço junto com veículos, às vezes encostam no retrovisor de um veículo, cria um clima pesado, se não tiver a paciência, fica difícil, o trânsito já é caótico, já é lento, já é difícil de se locomover da sua casa até o trabalho, do trabalho até a casa de quem solicitou algum lanche, algum alimento, algum suco, alguma coisa de sua preferência para que chegue até a sua casa. Então, presidente, eu venho aqui na tribuna falar da importância que é do seu projeto, eu espero que esse projeto passe nessa casa hoje, para que possa levar ao Executivo e repensar se realmente ele vai sancionar ou vai vetar esse projeto futuramente de vossa excelência. E eu quero dizer para você que está em casa nos assistindo, quero voltar a repetir aqui e mandar um grande abraço, um grande abraço para o Giovanni, que é dos Motoclube, um cara que está sempre ali atuando na área social, na área cultural, sempre fazendo ações junto aos Motoclub. Então, Giovanni, um forte abraço a você, a todos os Motoclub da cidade de Jacareí, que hoje todos vocês que andam em duas rodas motorizadas, estão de luto com a vítima fatal que teve hoje na cidade de Jacareí. E esse projeto vem num dia onde a gente vai poder lembrar e nunca esquecer da importância da segurança de todos na via da nossa cidade. Projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Bom, um projeto super importante para a nossa cidade, o qual visa melhorar a situação dos ouvintes, porque a perturbação é gigante. Mas a gente quer aqui também lembrar que também fomos jovens, também fizemos as nossas peripércias, e falar com você, juventude. Eu percebo, Abner, que a minha filhinha, Maria Luísa, que você conhece, fala, mãe, eu quero tomar moto quando crescer, que é dar grau. Então, assim, a gente fica numa situação que é a juventude falando com a gente, sabe? E eu estive numa avenida não muito movimentada e parou um motoboy e falou comigo, nossa, é vereadora, sim, sou vereadora, vê um espaço para a gente poder ter mais liberdade, para fazer o nosso zerinho, para dar o grau, enfim. estar na juventude, é uma questão libertadora para eles, esse barulho, e eles gostam. Assim como nós gostávamos, eu não suporto mais som alto, mas a gente vê esse povo que vai para o pancadão com aqueles caixas de 20 metros de altura, com um pancadão que causou um transtorno gigante lá de São José, aqui em Jacareí. Então, a juventude, ela gosta disso. Então, a gente precisa encontrar a harmonia. eu sou a favor desse projeto porque a gente não suporta, a gente vê o quanto as crianças sofrem, o quanto as crianças PCDs, crianças autistas, os acamados, os idosos, as pessoas que já passaram dos 50, elas já não querem mais saber de barulho. Então, eu já me incluo nesse quesito. Mas eu acho ainda que algo maior deveria acontecer. A proibição tem que vir pelos fabricantes. A gente vai ter que começar a levar isso para lá para cima, para Brasília, para essa discussão ser maior. Assim como foi, acho que o Hernani citou, a obrigatoriedade do uso de segurança, cinto de segurança, que veio numa normativa num movimento de São Paulo que se alastrou para o Brasil todo. Assim, nós possamos começar por esse projeto aqui a levar adiante que venham as normativas para as empresas já não permitirem a venda desses produtos e que cada vez mais as motos sejam silenciadas. Porque não... Eu vejo vindo agora pela Tamoios um motociclista também com uma garupa que parecia que a menina ia voar. A menina era leve, mas aquele barulhão, eles gostam desse barulho, né? Mas eu acho assim, é um projeto que vai atender as necessidades que a gente sofre, porque donos de restaurante sofrem, não tem sossego no centro da cidade. As pessoas que estão, às vezes, andando distraídas e passam e fazem aquele... esse grau assusta todo mundo. Então, é conscientizar. Eu acho que a gente vai precisar, junto com isso, fazer campanhas, pedir o apoio da Polícia Militar, porque o Código de Trânsito já não permite, o Código Nacional de Trânsito ele não permite, mas nós precisamos fazer depois disso também realizações de campanhas para conscientização. Não vai ser fácil, mas que a gente consiga, a partir de agora, levar isso adiante para que chegue lá em cima e lá em cima venha a normativa, porque sozinhos a gente não vai conseguir controlar. A gente sabe também, e surgiu uma ideia ali depois, para que todos saibam, eu acho interessante em todas as caixas dos motoboys, porque eles estão trabalhando, mas a gente vê também o motoboy que está entregando empinando sua moto. Muitas vezes a pizza chega com o recheio só de um lado, a gente não entende porquê, hoje eu entendo porquê, porque a gente vê eles empinando, o lanche chega todo trocado de lado, enfim. Eu sugiro a gente fazer um projeto também de colocar em todas as caixas de motoboy, motorgel, a identificação, como estou dirigindo, não tem nos caminhões? Então, como estou dirigindo? E todos os munícipes serem fiscalizadores até que eles se contenham, porque além do barulho, é também a questão desse empinar. Eu agradeço os motoboys pela profissão que você tem, pelo risco que você corre, mas meu amigo e minha amiga, vocês abusam demais, eu acho que vocês podem controlar, eu sou mãe, eu tenho medo de colocar minha filha numa bicicleta hoje, a gente já viu vários acidentes com bikes, imagine a mãe de vocês quando vocês saem com as motos de vocês, e saem para trabalhar e muitas vezes não voltam, a gente vive vendo o acidente em São Paulo mesmo, no Tietê, é todo dia naquele Bom Dia São Paulo aparecendo um acidente com motoboy, então assim, vocês são trabalhadores, valorizem a vida de vocês e ajude a gente a combater esse problema sonoro que é causado pelo escapamento, as pessoas não aguentam mais, são várias outras coisas que nós temos na cidade que as pessoas não aguentam e que os idosos sentem-se, idosos, acamados, pessoas enfermas, não aguentam mais esse barulho, então, conte com o meu voto favorável, eu acho que isso torna-se uma discussão, a gente sabe que tem uma legislação, eu estava estudando o projeto, a gente vê que a legislação de trânsito, ela já contempla isso, não sei de que maneira vai se ver, o Executivo vai ver essa propositura, mas meu voto será favorável porque a gente não aguenta mais o barulho. Parabéns, Abner, por colocar esse projeto aqui na casa e que a gente possa ter futuros melhores, um futuro melhor para toda a sociedade em si, vivendo em harmonia, trazendo aí a cultura da paz também para a cidade de Jacarei. Deus abençoe. Projeto continua em discussão. Novos pares, eu quero também contribuir com o projeto e dizer que no início da legislatura nós propusemos um projeto semelhante, como o Hernani colocou quando ele utilizou a tribuna, em que o meu projeto falava sobre a questão da proibição de venda desses equipamentos. Mas, realmente, a gente não pode proibir que isso, eu não sou advogado, mas a gente sabe que a gente fica sabendo que realmente não pode proibir a venda desses equipamentos. E também, mesmo que se proibisse, as pessoas estarem indo para São José dos Campos, Guararema, São José dos Campos, Santa Branca e assim por diante e adquirir esses equipamentos e continuaria o problema. Então, o projeto foi arquivado, e eu vejo duas coisas nesse projeto. Eu acho que o projeto por mérito realmente é muito bacana, mas a questão da inconstitucionalidade, porque eu vejo que o projeto em si que fala sobre a questão do trânsito e também de trânsito e também de transportes é de uso exclusivo do governo federal. Então, a lei federal tinha que estar disciplinando essas questões. Então, e fora isso, a questão de ruídos que a gente fala, se for realmente partir uma questão de ruídos, é realmente uma lei, não seria uma lei ordinária que deveria disciplinar, mas seria uma lei complementar no caso que deveria se fazer para disciplinar a questão de ruídos. Mas, em relação ao mérito, da mesma maneira que você, Abner, está propondo aqui, no projeto de lei, eu também tentei propor esse tipo de lei para disciplinar a questão dos ruídos, que realmente é infernal o barulho que essas motocicletas realmente causam, e realmente, como foi dito para o Hernani, isso pode prejudicar muitas pessoas que estão enfermas, assim como tem problema de autismo, tudo isso aí pode realmente provocar graves consequências em decorrência desses ruídos todos. Então, eu vejo que o projeto em si, ele tem uma intenção muito boa, então, eu estarei votando favoravelmente em relação à questão do mérito em si. Agora, eu vejo que há inconstitucionalidade e também a questão da legalidade em relação ao tipo de projeto que está se colocando aqui. Está bom? Mas, parabéns, viu, Abner? O projeto continua em discussão. Bom, eu gostaria de tecer um comentário aqui. Realmente, está muito difícil dirigir aqui em Jacareí. As motos não respeitam a maioria dos carros, assim como tem carro que também não respeita. mas tem um acidente que eu vi à noite ali naquele sinal do rancho mineiro. Ali, nenhum motociclista, motoqueiro, eu não sei como é que pode chamar, é motoqueiro, motociclista, é diferente, passa, eu escutei um barulho e um motoboy, ele atingiu um rapaz com o seu cachorro, porque ele passou no sinal vermelho e ali vivem passando no sinal vermelho. O cachorro morreu porque eu ajudei a socorrer esse cachorro, levou até a 4pets ali, a gente colocou ele para dentro e o cachorro morreu. Sorte, entre aspas, pegou o cachorro. Então, isso aí não teve nada, ninguém falou nada, ficou do mesmo jeito e permanece do mesmo jeito. Então, fica difícil também a gente como vereador, eu estou assim, eu não fui reeleita, mas agora eu vou analisar bem assim os vereadores que entraram aqui, porque alguns faziam críticas às nossas leis, que vereador faz lei assim, assado, e não faz uma lei boa. É que nem todas as leis a gente pode fazer, como o vereador Sazak já fez uma observação, às vezes a gente tem que tentar colocar uma lei aqui, mas isso não significa que essa lei é constitucional. Então, aí é que eles vão ver a dificuldade de se fazer porque não são todas as leis que os vereadores têm a possibilidade de fazer e podem fazer, que está no nosso âmbito de poder fazer. Mas, vereador Abner, é uma lei muito bem-vinda, porque ninguém é obrigado a escutar barulho de moto arrebentando, e às vezes a gente está dirigindo e o cara acelera bem na hora que ele passa, a gente leva aquele susto, parece que faz proposital. Então, realmente, eu acho que é uma lei muito bem-vinda, não é? a fiscalização cabo-executivo, eles que têm que resolver como vai ser feita essa fiscalização, mas com certeza meu voto será favorável. Por lembrar desse animal que morreu no farol, que poderia ter sido uma pessoa, como já morreu uma moça, era policial, acho, que foi atropelada na faixa de pedestres, acho que foi por carro, mas mesmo assim, fica valendo por moto, porque o que eu mais vejo é moto passar com sinal vermelho, sem respeitar os pedestres. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu vou deixar aqui o meu voto favorável ao projeto e lembrar que são várias pessoas que reclamam com respeito ao barulho que é causado pelas motos e alguns motociclistas, não todos, existem alguns que infelizmente eles chegam a estar com a moto na via e faz aquela famosa redução, eles reduzem a moto e deixam fazer o estouro do escapamento. Nesse momento de reduzir, deixar estourar, muitas das vezes causa para as pessoas, normalmente idosos e pessoas que têm o aspecto autista, uma situação muito difícil, tem pais, senhor presidente, mães de autista que falam dessa situação, porque o autista ele põe a mão sobre o ouvido e fica atordoado, atordoado, até porque o autista ele é muito sensível com respeito ao barulho, então nós temos que respeitar os nossos autistas, temos que respeitar os hospitais da cidade de Jacareí, temos que respeitar os asilos que existem na cidade de Jacareí e colocar aí uma cautela, tem que ter sim uma fiscalização mais brusca em cima daqueles que fazem essas atrocidades, porque mais uma vez eu falo, nem todos que pilotam as motos fazem isso, mas tem aqueles que fazem, tem aqueles que estão na frente do carro e querem fazer uma graça, fica ali, zigue-zague na frente do carro, para lá e para cá, tem aqueles que até empinam a moto na frente do carro, e se cair no meio da via, e aí, o motorista atropela, quem é o culpado? O motorista que estava vindo atrás, é o culpado de ter atropelado o motoqueiro que caiu na frente do carro, empinando a moto, então existem situações que nós temos que analisar muito bem, nem todos fazem esse barulho, tem alguns que modificam o escapamento da moto para ficar mais barulhento ainda, eles gostam do barulho, mas não pensam no próximo, então eu sou favorável ao projeto que possa ter aí uma fiscalização quanto a situação dos ruídos, tenham uma fiscalização, possa realmente a lei valer, sabemos que tem muitas leis que tem que ser enviada pelo executivo, tem leis que tem que ser deles, mas existem situações que nós temos que também tomar uma atitude essa casa de leis para poder ajudar a população, e tem muitas pessoas assistindo que estão aguardando essa votação e que possa ser sancionada pelo poder executivo e possa valer essa lei, eu já sou favorável ao projeto, parabéns, vereador Abner, pelo projeto. O projeto continua em discussão. não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda a votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto, a vereadora Sônia Patas, Amizade. Justificando meu voto, as leis são justamente para as pessoas que não respeitam o próximo, para quem faz tudo certinho precisa ter lei. Infelizmente, as pessoas, como não têm respeito ao próximo, é por isso que as leis têm que existir. então, nunca as leis são para todos, são para aquelas exceções que fazem as coisas de forma errada. Então, meu voto é favorável. Como voto, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Como voto, vereador Edgar Sasaki. Como é justificando meu voto, novamente, eu falo que eu estarei votando favoravelmente esse projeto, porque realmente é um problema que ocorre em nossa cidade, mas estarei votando realmente pelo mérito em si. Meu voto é favorável. Como voto, vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, parabéns, vereador Abner. Mais uma vez, é uma conquista para todos nós, para a população de Jacareí, para a gente acabar com essas motos que cometem irregularidades. E como a vereadora Sônia disse, muito bem disse, os infratores vão ser penalizados. Quem andar com formalização não vai ter problema nenhum. Porque o objetivo não é prejudicar ninguém, e sim educar uma sociedade dentro daquilo que já está estabelecido. Porque tem aquele velho ditado, o seu direito começa quando termina o meu. Então, a gente tem que respeitar isso. Parabéns mais uma vez, Abner. Que Deus abençoe todos os comerciantes, todos aqueles que nos pediram também essa iniciativa. Favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix. Favorável. Como vota a vereador Luiz Flávio. Parabéns, vereador Abner, pela propositura do projeto. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia. Favorável. Como vota a vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como vota a vereador Paulinho dos Condutores. Como vota a vereador doutor Rodrigo Salomão. Só justificando o meu voto, parabéns, Abner, pela propositura desse projeto. Eu vejo essa modificação, esse escapamento desses falsos motociclistas como uma forma de afrontar a sociedade. Muitos usam dessa forma. No trânsito mesmo, às vezes aceleram de propósito e você quando está dirigindo se fica até meio perdido para saber de onde fica o barulho, se está da direita ou da esquerda. Isso é lamentável. E às vezes uma forma até de atrapalhar a vida das pessoas. Sou favorável à aprovação desse projeto. Como vota o vereador Rogério Timóteo, favorável. Como vota o vereador Roninha. Seu presidente, quero justificar e dizer que esse projeto de lei que está sendo aprovado hoje nessa casa não vire um projeto de lei de punição de multas, mas que o poder público também trabalhe com orientação, com trabalho de divulgação. faz mobilização, faz ação, faz blitz, faz alguma coisa acontecer entre aspas, ali como se fosse um teatro, uma ação no centro da cidade para as pessoas entenderem o perigo que é e a importância que é de um projeto desse vir para essa casa. Mas que eu espere que as próximas legislaturas da nossa cidade faz valer esse projeto, mas que façam ação antes de punir. Porque não é só colocar no papel e sair punindo, porque às vezes a cidade gosta de só dar multa, 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 acha lindo dar multa, mas na hora de passar a visão para aqueles que às vezes no calor da emoção vai lá e modifica o seu escapamento, eu acho que é mais fácil primeiro inducar e depois multar. Mas meu voto é favorável. Obrigado. 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 Discussão única do projeto de lei do legislativo número 12 de 2024, autoria vereadora Abner Rosa, dispõe sobre os critérios de controle da emissão de ruídos decorrentes de escapamentos de motocicletas e veículos similares, considerando o interesse local no município de Jacareí. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Eu comunico então a nossa pausa para o horário de almoço e o retorno previsto às 13h30. Sessão suspensa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto